hoje eu vou mostrar como que eu faço para montar a bateria da música usando o drum rack do Ableton Live. Agora eu vou carregar ele no canal midi, ele vai vir vazio e eu vou carregar os sons no drum rack, precisa ter um kick eu já separei alguns timbres de samples de bateria e depois eu vou estar disponibilizando para vocês. Nesse caso aqui eu vou carregar mais de um clap porque mais pra frente vocês vão ver uma coisa bem bacana que a gente vai fazer. Bom, agora nós vamos escrever as notinhas criando um canal de midi clip Tem um kick e um clap, já vou colocar mais um clap Esse segundo clap eu vou atrasar ele um pouco, alguns milissegundos, para tocar junto com o primeiro clap É, e aí eu, eu! Agora eu vou mixar os volumes Agora tem um detalhe aqui Quando a gente monta a bateria no canal de áudio O áudio parece que vem com mais pressão, com mais pancada Por isso que muitas vezes as pessoas não querem usar o midi O recurso do midi para poder produzir Mas no Ableton Live, através do drum rack mesmo Ou do Simpler Tem esse esquema aqui do volume Que automaticamente ele abaixa em menos 12 Mas se você aumentar ele em 0 dB Ele vai tocar o som original O volume original do Sampler A gente percebe que veio muito mais alto Com mais presença o som Porque ele agora está tocando o volume original do sample Beleza Eu gosto de usar o drum rack também Ou o Simpler do Ableton Live Porque eu consigo manipular o áudio Mudar o tom Ou trabalhar os filtros Que é o que a gente vai ver agora Só que no kick eu não vou fazer nada Vou fazer no clap Ao invés de eu usar o equalizador Ou o autofilter para fazer low pass, high pass Ou qualquer tipo de filtro Eu uso o filtro do próprio Simpler do drum rack Agora eu vou solar só o canal do clap E vou achar a nota fundamental Como se eu estivesse filtrando no equalizador mesmo Aqui eu vou cortar uns 160 Beleza Agora eu vou pro clap 2 Escolho o tipo de filtro que eu quero Agora eu vou pro hi-hat Opa! Tô no canal do clap Vou filtrar aqui Muda a chavinha Vou filtrar uns 800 Eu vou passeando as frequências Até achar um ponto ideal Sem danificar o timbre Pronto! Eu não preciso de ficar colocando o equalizador E ficar filtrando Legal! Agora a gente já tem a bateria, digamos assim, pré-mixada Filtrada A gente já filtrou Se eu quiser manipular o tom do kick Se eu quiser mudar o tom do hi-hat Ou se eu quiser fazer um envelope Então eu tenho todo esse controle através do drum rack Então eu tenho todo esse controle através do drum rack Agora eu vou mostrar pra vocês Como que a gente faz pra poder transformar todos esses canais de mídia em áudio É bem simples Eu vou no canal do kick, clico no botão direito Clico aqui Agora o Ableton Live já criou um novo canal de mídia Ele separou o canal do kick Depois eu venho no clap Depois eu venho no clap Agora o hi-hat Tá faltando alguns aqui né Esqueci de fazer o do Do hi-hat e do clap Mas eu vou fazer só com esses três elementos aqui Porque o processo é o mesmo pra todos os elementos Beleza? Agora eu vou selecionar todos os canais Clico com o botão direito Freeze Depois clico com o botão direito novamente E flatten Pronto, agora os arquivos que estavam em mídia Se transformaram em arquivos de áudio Agora eu vou colocar o nome Kick Esse aqui é o clap E esse aqui é o hi-hat Agora eu posso deletar o drum rack E trabalhar só com os canais de áudio Beleza pessoal? Então é isso aí Qualquer dúvida Deixe seus comentários aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal